Ao me avistar, é bom que você saiba se esquivar Se me encontrar, é prudente se afastar sem demorar Ao me avistar, é bom que você saiba se esquivar Se me encontrar, é prudente se afastar sem demorar Ao me avistar, é bom que você saiba se esquivar Se me encontrar, é prudente se afastar sem demorar Se me encontrar, é prudente se afastar sem demorar Ao me avistar, é bom que você saiba se esquivar Ao me avistar, é bom que você saiba se esquivar Se me encontrar, é prudente se afastar sem demorar Ao me avistar, é bom que você saiba se esquivar Se me encontrar, é prudente se afastar sem demorar Ao me avistar, é bom que você saiba se esquivar Se me encontrar, é prudente se afastar sem demorar Ao me avistar, é prudente se afastar sem demorar Se procurar, não me revistar, é bom que você saiba se esquivar. Se me encontrar, é que eu tente se afastar, se procurar.